Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, deixa eu vir aqui pra mostrar pra vocês... Ah, eu fechei. Deixa eu vir aqui mostrar pra vocês primeiro onde que é. Hoje nós vamos tratar, vamos usar o aplicativo Link to SD, tá? Pra falar que eu já não conhecia esse aplicativo, eu tenho que dar as graças aí a um... Uma pessoa comentou, eu vou colocar o número na descrição porque o nome lembra, a memória é horrível, sobre esse aplicativo pra mim no vídeo de root do S7, porque a gente tava com um probleminha lá sobre aquela mensagem chave de segurança que ficava aparecendo. Mas bom, aquele problema foi resolvido, o vídeo já tá no ar aí, tá? E agora o que nós vamos aproveitar nesse aplicativo também, tá? Além dele ter resolvido aquele problema, que a gente pode vir aqui e ver que ele remove bloatware e muito mais, e tem pessoas que falam conseguindo fazer isso. E é exatamente o que nós vamos fazer hoje. Tentar remover bloatware do nosso telefone. Só instalar aplicativo, mandar abrir ele. Obviamente o telefone tem que ter root, tá? Tem que tá rotado. E quando você abrir a prática pela primeira vez, infelizmente eu não consigo mostrar pra vocês aqui agora, você vai permitir o acesso de root a esse aplicativo. Vai aparecer um promptzinho, vai aparecer um promptzinho, você só simplesmente permite, tá? Mas quem fez outro telefone, provavelmente deve saber como, o que que é isso aí, não sei nem o problema, mas enfim, tá comentado. Pra falar a verdade, eu não fiz uma extensa lista sobre o que eu quero tirar de bloatware desse aplicativo, ou desse celular, perdão, mas tem algumas coisinhas simples e fáceis aqui que a gente pode tirar sim, que eu sei que eu não uso, é uma coisa que eu sempre vou lá e desativo. É esse Google Play Filmes e Google Play Música, tá? Pra mostrar pra vocês, vamos vir aqui em aplicativos, né? Seria onde nós iríamos desinstalar os aplicativos que nós temos. Um dos lugares, né? Uma das maneiras de se fazer. E vamos procurando aqui pra vocês verem qual é o resultado dessa coisa, né? Se a gente vier aqui, então, em... Opa, passou... Passou... Aqui. Google Play Filmes, por exemplo, né? Você tem como desativar, você não tem como desinstalar. Se eu vier aqui, por exemplo, no aplicativo que eu mesmo coloquei, só que você tem uma noção, o host aqui, eu posso desinstalar, correto? Essa é a diferença. Ou seja, isso aqui é uma porcaria que vem no seu telefone, que você, se você não quiser, ou tem a memória muito baixa e quer tirar, você não consegue. Você, no máximo, consegue desinstalar algumas autorizações e economizar alguns poucos megas aí. Então, pra isso vai servir hoje... Opa! Pra isso vai servir hoje o nosso Link to USB. Vamos ver se ele consegue desinstalar esse aplicativo aqui, ou fazer alguma coisa pra poder ajudar aí na sua memória e resolver o nosso problema. Olha aqui pra vocês verem. Bom, não é muito grande, mas pra quem tem o 26GB de RAM, de memória no telefone, perdão, pode ser que seja realmente importante esses pequenos aplicativos que você juntar, somar, tudo que você tem no telefone, vai te dar um tamanho grande. Então, bom, vamos abrir aqui o aplicativo que a gente quer, com os três pontinhos aqui em cima, e desinstalar, tá? Substire esse ato pela versão de fábrica, todos os dados serão removidos. Aparentemente, até então, isso aqui é a mesma coisa que o nosso gerenciador de aplicativos faz, tá? Ele exclui as atualizações e desinstalar mesmo, o que é bom. Vamos ver. Aqui, aparentemente agora, ele já desinstalou as atualizações. Vamos ver. Aqui não mostra nada. Bom, eu já teve essa versão antes de fazer aquilo, né? Vamos ver agora. Vamos mandar ele desinstalar de novo, ver o que acontece. O que ele tá explicando aqui pra gente é o seguinte, eu já ia comentar isso mesmo. Cuidado com o que vocês vão desinstalar, porque se vocês vierem aqui, por exemplo, instalar alguma coisa importante, como, por exemplo, esse Google Play Service, eu nem nunca vi essa peça de cabeça aqui, eu vou desinstalar ela. Pode ter problemas, você pode ter problemas com o seu telefone, como se você desinstalar alguma coisa que não deve, que você realmente não deveria desinstalar, porque aqui ele mostra aplicativos de sistema que não estão aqui na sua listinha de aplicativos, você pode ter esse problema de realmente ter que reinstalar a ROM do seu celular, ou seja, basicamente, o processo de formatação, de troca de ROM, só que você pode pôr a ROM original novamente, porque o telefone precisava daquele aplicativo pra instalar, pra funcionar, e você foi e tirou, tá? Como, duas situações que eu tenho aqui pra gente fazer o teste, eu sei que, eu imagino que eu tenho quase 100% de certeza de que esse aplicativo não vai acontecer isso, e se acontecer esse telefone é um telefone de teste meu, então não vejo problema em ter que perder algum tempo pra instalar a ROM, já que o meu telefone pessoal não é esse, mas vamos lá e vamos desinstalar então novamente, correto? Vou dar um OK aqui, e vamos ver se ele vai realmente desinstalar o aplicativo dessa vez. Olha lá, desinstalou, se a gente vier aqui agora na lista, ele continua aqui, estranho, né? Não era pra estar aqui, era pra ter desinstalado. Vamos ativar aqui, vamos ver o que acontece. Olha só, agora sim, parece que ele sumiu de verdade, só vou te atualizar lá nisso então. Então beleza, tirei um, agora eu vou tirar o outro. Aparentemente aqui, o que eu percebi é que a primeira vez que você desinstala, você desinstala só as atualizações, correto? Só essa nova versão aqui, e a coisa foi desinstalada, agora eu vou desinstalar a segunda vez pra realmente remover o aplicativo, que é quando ele me dá aquele, aquela mensagem, fala da instalação do Google Play Music, ele não deixa por algum motivo, ele deve ter sim, ah, eu tinha feito rápido demais. Agora, onde ele dá o nosso, aquele aviso, né? E pronto. Então, OK. Você se parla que ele deu uma mensagem ali pra reiniciar o aparelho, né? Eu imagino que pra terminar essa desinstalação, você tenha que reiniciar o aparelho e coisa e tal, pra poder, como é que eu posso dizer? Terminar a desinstalação, né? Como muitas vezes o Windows precisa fazer. Bom, eu não vejo muito aplicativo aqui mais que eu possa dizer assim, poxa, isso aqui é um browser que eu odeio no meu telefone, muita coisa que eu realmente tenho utilidade que vem, o OneDrive, por exemplo, é uma coisa que pode tirar e é bastante grande, esses aplicativos de Office que vem nos telefones, ainda mais que o telefone tem pouca memória, é também muito bom tirar o PowerPoint, por exemplo, 350 MB, você pega aí três, quatro aplicativos, né? Que é o Word, PowerPoint, Excel, te libera aí bastante coisa, né? Então, é isso aí. Funcionou, aparentemente, tá? Se caso eu reinicie eles voltem, eu aviso vocês, eu comento com vocês, mas eu acho que vai estar tudo resolvido aqui. Tiramos aí dois bloaters que, para mim, são inúteis, eu não uso esses aplicativos. Tomem bastante cuidado com o que vocês vão fazer, porque se vocês fizerem, eles instalarem alguma aplicação que é necessária para o aparelho, ele pode parar de funcionar, tá? Esse Fotos aqui, ó, também é outro aplicativo que eu não utilizo, tá? Eu uso o aparelho do Samsung. Pode remover. Então, tomei bastante cuidado. Eu espero ter ajudado vocês a ensinar vocês como remover um bloater, tá? Lembrando que, se vocês fizerem coisa errada, pode ser necessário ter que trocar com o celular, formatar ele, fazer o flash, bom, os outros tempos que vocês quiserem aí. E é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado disso aí, galerinha. E até a próxima! Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike e, se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E, se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!